Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, comentando a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Ao longo desses programas nós estamos comentando a introdução da exortação apostólica, que nos fala sobre o sentido da alegria, como sentir esta alegria como resultado do encontro pessoal com Jesus Cristo, esta alegria que é aberta para todos, esta alegria que sendo aberta para todos, ninguém está excluído da participação desta alegria e desta felicidade, portanto até mesmo aqueles que se sentem afastados da vida da Igreja, aqueles que se sentem afastados de Deus, esta alegria também é para todos. E dessa forma ninguém tem desculpa nas palavras do próprio Papa Francisco de poder não se sentir comprometido e não sentir a profundidade desse encontro pessoal com Jesus Cristo que me provoca essa alegria. A partir do momento que me provoca alegria, eu sou convidado, portanto, a poder comunicá-la, como diz o próprio Papa, como um bem. Um bem que acontece conosco e que não fica somente conosco, mas temos a vontade de poder dizer a todos. E dessa forma, dizendo a todos, significa a missão da Igreja de comunicar esse bem na vida de nossas pastorais, de nossas igrejas, de nossas comunidades. Agora o Papa está, então, já concluindo essa introdução que ele faz. A exortação apostólica possui cinco capítulos e nesses capítulos, então, se tem essa introdução, que é a introdução que, como vocês perceberam, é uma introdução que já é consistente, uma introdução que nos dá diversas reflexões e nos fala de determinados pontos que são importantíssimos para entender agora o desenvolvimento da exortação. E ele nos fala, no parágrafo 16, justamente, o objetivo dessa exortação. Por que ele escreveu? O que ele quer nos dizer com as suas palavras? Com prazer, aceitei o convite dos padres sinodais para redigir esta exortação. Para o efeito, recolho a riqueza dos trabalhos do sínodo. Consultei também várias pessoas e pretendo, além disso, exprimi as preocupações que me movem neste momento concreto da obra evangelizadora da Igreja. Os temas relacionados com a evangelização no mundo atual que se poderiam desenvolver aqui são inumeráveis, mas renunciei a tratar detalhadamente esta multiplicidade de questões que devem ser objeto de estudo e aprofundamento cuidadoso. Penso, aliás, diz o Papa, que não se deve esperar do magistério papal uma palavra definitiva ou completa sobre todas as questões que dizem respeito à Igreja e ao mundo. Não convém que o Papa substitua os episcopados locais no discernimento de todas as problemáticas que sobressaem nos seus territórios. Neste sentido, sinto a necessidade de proceder uma salutar descentralização. Aqui nós vemos um ponto fundamental que também é uma característica do pontificado do Papa Francisco. Ou seja, aqui ele está vendo que, de fato, dentre as inúmeras questões que se colocam na vida da Igreja, que muitas vezes até mesmo se concentram numa resposta do próprio magistério papal e que muitas vezes, de fato, são respostas que, na verdade, são resultados ou provocações culturais pertencentes a cada região, geografia ou cultura onde a Igreja está presente. O Papa está dizendo aqui que, na verdade, são orientações que ele quer dar, mas com a liberdade que se dá também às conferências episcopais de diversos países de poderem dar uma solução a determinadas questões. Isso significa um exercício de colegialidade, poderíamos assim dizer. Nas próprias palavras do Papa, sinto a necessidade de proceder a uma salutar descentralização. E que sentido de que o Papa, ele age, o Papa pensa e nos dá uma orientação em base à colegialidade que ele se encontra neste momento no que diz respeito aos bispos no mundo todo. É claro que ele fala do que nós chamamos de ex-cárter, ou seja, do seu munus de poder ensinar como sumo pontífice. Mas este ensinar está enraizado naquilo que é o trabalho colegial, assim chamado, ou seja, o trabalho coletivo numa linguagem mais simples, porém de uma limitação neste momento eclesiológica, mas para poder dizer, o Papa trabalha de uma maneira conjunta, conjunta. E daí então, isso é uma característica desse pontificado que nós percebemos aqui, já na introdução da exortação apostólica. Ele nos fala, de qualquer forma, de uma mensagem que ele quer nos dizer. E daí então, ele diz, E aqui, então, ele fala para nós. Aqui, então, o Papa está dizendo sobre os temas que irão aparecer durante toda a exortação apostólica. Temas que são bem atuais e que são no nosso dia a dia. Até mesmo para nós, sacerdotes, no que diz respeito, por exemplo, a humilha, sua preparação, humilha, que é justamente a reflexão que nós fazemos depois da proclamação do Evangelho na liturgia, na celebração da Eucaristia e da Palavra de Deus, como também a reforma da Igreja em saída missionária. Depois nós vemos as tentações dos agentes pastorais. Muitas vezes nós, como agentes pastorais, temos também tentações que dificultam para nós, até mesmo a claridade, a transparência da Palavra de Deus vivida como testemunho de vida no dia a dia de cada um de nós. Dessa forma, o Papa diz e demorei-me nestes temas, desenvolvendo-os de um modo que talvez possa parecer excessivo. Mas não o fiz com a intenção de oferecer um tratado, mas só para mostrar a relevante incidência prática destes assuntos na missão atual da Igreja. De fato, todos eles ajudam a delinear um preciso estilo evangelizador, que convido a assumir em qualquer atividade que se realize. Desta forma, podemos assumir, no meio do nosso trabalho diário, esta exortação da Palavra de Deus, alegrai-vos sempre no Senhor. De novo vos digo, alegrai-vos. Desta forma, é a introdução que o Papa Francisco nos dá na sua exortação apostólica à alegria do Evangelho. Nós, então, agora estamos entrando no primeiro capítulo da exortação apostólica do Papa Francisco, nessas reflexões que nós estamos fazendo. Então, primeiramente, este primeiro capítulo, de fato, nos fala da transformação missionária da Igreja. Como vocês podem perceber, na exortação apostólica, então, o primeiro capítulo fala dessa transformação missionária da Igreja. Essa transformação missionária que o Papa refletirá nos cinco itens, que são esses. Uma Igreja em saída, ou seja, uma Igreja que deve sair realmente para poder evangelizar. Missão é poder ir além fronteiras. Missão é sair de si mesmo ao encontro do outro. E, dessa forma, esse movimento de saída também é e deve ser uma característica da Igreja. Depois, no segundo item, o Papa falará sobre primeireiá, ou seja, envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar, ou seja, uma pastoral em conversão, uma renovação eclesial inadiável. Então, nós devemos, na Igreja, poder envolver-se, acompanhar, frutificar, festejar, numa pastoral. E aqui, o Papa é muito forte, dizendo uma pastoral em conversão. Uma renovação eclesial inadiável. Precisamos nos renovar como Igreja. Nós já estamos percebendo isso no próprio testemunho do Papa Francisco, que está nos falando sobre. Dessa forma, a missão que se encarna, e aqui uma característica também do Papa Francisco, ele fala, mas tendo bem presente aquilo que é o nosso dia a dia, aquilo que também são as nossas dificuldades. E, dessa forma, a missão que se encarna nas limitações humanas. Para que, dessa forma, nós entendamos que a transformação missionária da Igreja também requer de nós, requer de nós a ideia de nós encontrarmos na Igreja uma mãe de coração aberta. Por isso, então, nós vemos uma Igreja em saída, nos fala o Papa. A evangelização obedece, já no parágrafo 19, obedece ao mandato missionário de Jesus. Nesses versículos aparece o momento em que o ressuscitado envia os seus a pregar o Evangelho em todos os tempos e lugares, para que a fé nele se estenda a todos os cantos da terra. Daqui, então, o Papa começa justamente falando sobre o fundamento da Igreja que se dá de ensinar a partir do próprio mandato de Jesus Cristo. Ir de por todo o mundo, anunciar o Evangelho, fazer discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós iremos dar continuidade já ao primeiro capítulo da Exortação Apostólica, falando sobre a transformação missionária da Igreja e iremos falar sobre o ponto em que Ele nos fala, a Igreja em saída. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a Exortação Apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho e nas orientações que dizem respeito à alegria de poder comunicar a Palavra de Deus na vida de cada um de nós. Estamos no primeiro capítulo já da Exortação Apostólica, onde vimos na introdução do primeiro capítulo que o Papa já começa com a frase de Mateus, capítulo 28, nos versículos 19 e 20, em que fala do mandato de Jesus e de evangelizar a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós então estamos vendo aqui que há uma igreja em saída, o Papa nos diz. Já no parágrafo 20, então, ele nos fala. Na Palavra de Deus aparece constantemente este dinamismo de saída que Deus quer provocar nos crentes. Abraão aceitou a chamada para partir rumo a uma nova terra. Moisés ouviu a chamada de Deus, vai, eu te envio, e fez sair o povo para a terra prometida. A Jeremias disse, irás aonde eu te enviar, naquele id de Jesus, estão presentes os cenários, os desafios sempre novos da missão evangelizadora da igreja. E hoje, todos nós somos chamados a esta nova saída missionária. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede. Mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. O que o Papa está nos dizendo aqui, começando este primeiro capítulo, se a igreja transforma-se de uma maneira missionária, Então, a transformação missionária na vida da igreja se dá por esse processo, esse movimento de saída. Como ele disse aqui, levando em consideração os exemplos de Jeremias, de Moisés, e até do próprio Jesus, nós somos convidados a sairmos de nós mesmos. Saímos de nós mesmos, saímos das estruturas fechadas, que muitas vezes nos impedem de poder ir ao encontro do outro, para aquilo que ele chama de poder ir alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. No versículo, desculpem, no parágrafo 21, a alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária. Então, essa alegria que nós vivemos é uma alegria que nos faz estarmos aonde quer que nós possamos levar este bem que sentimos e que, portanto, comunicamos para o outro. Experimentam os 72 discípulos que voltam da missão cheios de alegria. Vive a Jesus que exulta de alegria no Espírito Santo e louva o Pai, porque a sua revelação chega aos pobres e aos pequeninos. sentem nas cheias de admiração os primeiros que se convertem no Pentecortes ao ouvir cada um na sua própria língua e a pregação dos apóstolos. Esta alegria é um sinal de que o Evangelho foi anunciado e está frutificando. Mas contém sempre a dinâmica do êxodo e do dom de sair de si mesmo, de caminhar, de semear sempre de novo, sempre mais além. O Senhor diz, vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar aí, pois foi para isso que eu vim. Ele, depois de lançar a semente num lugar, não se demora lá a explicar melhor ou a cumprir novos sinais, mas o Espírito leva-o a partir para outras aldeias. Aqui sempre um movimento de saída, para poder comunicar esta alegria que nos é provocada neste encontro pessoal que nós fazemos com Jesus Cristo, na resposta da nossa fé, nós somos convidados a poder sair. A intimidade da Igreja, no parágrafo 23, com Jesus é uma intimidade itinerante e a comunhão reveste essencialmente a forma de comunhão missionária. Fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnância e sem medo. A alegria do Evangelho é para todo o povo. Não se pode excluir ninguém. Assim foi anunciada pelo anjo aos pastores de Belém, não tem mais, pois anuncie-vos uma grande alegria, que será para todo o povo. O Apocalipse fala de uma boa nova, de valor eterno para anunciar os habitantes da terra, todas as nações, tribos, línguas e povos. Quando nós saímos para anunciar a Palavra de Deus, para poder evangelizar, nós então somos convidados a poder justamente o quê? Nos envolver, primeireiar, ou seja, envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar, que é justamente esses parágrafos que o Papa, portanto, nos fala como consequência desta saída que nós fazemos. A partir daqui a igreja diz, o Papa diz, a igreja em saída é a comunidade dos discípulos missionários que premeiram, ou seja, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Primeireiar significa desculpai, o neologismo, diz o Papa, tomam a iniciativa. A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a no amor e, por isso, ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Ou seja, a igreja deve tomar, portanto, essa iniciativa que nos é dada pelo Senhor, iniciativa de sair, iniciativa de nos encontrar com os outros, com aqueles que precisam do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Como consequência, a igreja sabe envolver-se. Jesus lavou os pés aos seus discípulos, o Senhor envolve-se e envolve os seus, pondo-se de joelhos diante dos outros para os lavar, mas logo a comunidade missionária entra na vida diária dos outros, encurta as distâncias, abaixa-se se for necessário, até a humilhação e assume a vida humana tocando. A carne sofridora de Cristo no povo. Aqui se diz que a comunicação do Evangelho que nós fazemos, que nós realizamos, requer, antes de tudo, um envolver-se, tomando consciência de que a iniciativa é de Deus, envolvendo-se na vida do outro para que, dessa forma, então, envolvendo-se na vida do outro, nós entendamos aquilo que o outro precisa, até mesmo para que a comunicação do Evangelho seja mais eficaz. O próprio Jesus Cristo nos deu o exemplo de envolver-se com os outros no lava-pés, por exemplo, ele se envolveu com a nossa humanidade, se envolveu com a nossa limitação. E, dessa forma, envolver-se significa, também, estar em conversão constante, em mudança constante. Pelo próprio fato de que, estando em constante mudança, nós temos a possibilidade de nos abrirmos para aquilo que é a novidade do Evangelho. Daí, então, o Papa fala, nesse segundo ponto, de uma pastoral em conversão. Ele nos diz, no parágrafo 25, Não ignoro que hoje os documentos não suscitam o mesmo interesse que, noutras épocas, acabando rapidamente esquecidos. Apesar disso, sobrinho, que aquilo que pretendo deixar expresso aqui possui um significado programático e tem consequências importantes. Espero que todas as comunidades se esforcem por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária que não pode deixar as coisas como estão. Neste momento, não nos serve uma simples administração. Constituamos-nos em estado permanente de missão em todas as regiões da Terra. Então, o Papa está falando de uma coisa muito interessante aqui, ou seja, de que, é claro, não se ignora que os documentos não suscitam o mesmo interesse que noutras épocas, mas nós devemos sempre nos esforçar por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária. Ou seja, renovar-se constantemente. Não esquecendo os documentos, que são de fundamental importância para um direcionamento, porém, não cristalizando-os. Poderíamos transformar as palavras do Papa também, interpretando-as desta forma, no mesmo sentido, porém, com uma outra simbologia. Cristalizando-os, assim me vem uma imagem agora. Ou seja, é de ler os documentos, vê-los, muitas vezes deixá-los como estão e não concretizando-os na nossa vida do dia a dia. Você pega, por exemplo, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ali, uma palavra que foi escrita há mais de dois mil anos atrás. Mas é claro que você percebe, no modo como ela hoje se coloca para nós, a possibilidade que se tem de se abrir e de realizá-la de uma forma concreta, é como se ela tivesse sido escrita há um tempo atrás, há um tempo bem próximo de nós. A mesma coisa está nos dizendo o Papa aqui. E significa que nós devemos, portanto, nesse sentimento de renovar aquilo que nós temos na Igreja, estar no estado permanente de missão. Paulo VI convidou a largar o apelo à renovação de modo que ressalte com força, no parágrafo 26, que não se dirija apenas aos indivíduos, mas à Igreja inteira. Lembremos-nos este texto memorável que não perdeu a sua força interpeladora. E diz o texto, A Igreja deve aprofundar a consciência de si mesma, meditar sobre o seu próprio mistério. Desta consciência esclarecida e operante deriva espontaneamente um desejo de comparar a imagem ideal da Igreja, tal como Cristo a viu, quis e amou, ou seja, como sua esposa santa e imaculada, com o rosto real que a Igreja apresenta hoje. Em consequência disso, surge uma necessidade generosa e quase impaciente de renovação, isto é, de emenda dos defeitos, que aquela consciência denuncia e rejeita, como se fosse um exame interior ao espelho do modelo que Cristo nos deixou de si mesmo. Aqui nós estamos vendo então que o Papa Francisco retoma as palavras de Paulo VI, dizendo que desta forma a Igreja, portanto, ela evangeliza, a Igreja fala, mas ela precisa também constantemente estar em reflexão e consciência daquilo que ela é, ou seja, rever continuamente a consciência de si mesma, meditar sobre o seu próprio mistério, comparando então aquilo que é o rosto da Igreja, como Cristo a quis, com o rosto da Igreja que nós temos hoje. Dessa forma o Papa, então, está nos dando essas orientações que podem também servir para a nossa vida do dia a dia. Nós iremos dar continuidade a essa reflexão da exortação apostólica do Papa Francisco, falando sobre a alegria do Evangelho. Volta. Nós estamos refletindo sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, vendo essas orientações que falam realmente ao nosso coração e à nossa vida, e até mesmo são pontos de reflexão prática para a nossa pastoral, para a nossa vida espiritual, e que dessa forma nos ajuda e nos orienta de fato aquilo que o Evangelho se propõe, a nos renovar na consciência de nós mesmos e naquilo que nós somos como capacidade constante de, entregando-se e recebendo a Palavra de Deus, poder anunciar e evangelizá-la. Dessa forma então, meus irmãos e irmãs, que esta bênção que nós iremos conceder a vocês seja de fato uma garantia constante da abertura do nosso coração nesse aspecto missionário que de fato a Igreja nos convida constantemente para que dessa forma mostremos o rosto de uma Igreja como aquela que Cristo amou e aquela que hoje ela se encontra na nossa história e na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.